Angola e Angola Angola e Angola Angola e Angola é a dança para misturar, mesclar com a lucha aí se saiu Mas a capoeira Angola é viver é ser menino Hoje, oi por exemplo a capoeira representa isso mas antigua é isso é dança e a arma Aí começam três balos e cada um nasce um sonido. Tem o grandon... Não sei se eu escuto um nome assim. Aí você se mescla... Aí fica... Muitos sonidos aí. E aí ele canta... Aí sim. Ele já arrepia todo. Ele morre, sabe? Dá licença, aê! Dá licença! É o campeão! Dá licença! Dá licença!